Música Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil teve recorde de turistas estrangeiros em 2016 com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Segundo dados do Ministério do Turismo, 6 milhões e 600 mil visitantes internacionais entraram no país no ano passado. Um aumento de 4,8% em relação a 2015. Esses turistas injetaram na economia cerca de 21 milhões de reais. O valor é 6,2% maior do que no ano anterior. A Argentina continua no topo da lista de países que mais enviam turistas para o Brasil, seguida dos Estados Unidos. E termina na sexta-feira, 6 de janeiro, o prazo para que representantes do setor turístico encaminhem propostas para a nova lei geral do turismo. Várias questões estão sendo discutidas, como a regulamentação de empresas de hospedagem alternativa, como o Airbnb, a redução das diárias 24 horas e a gorjeta como remuneração. O ministro do Turismo, Marques Beltrão, espera que o texto da nova lei seja aprovado no Congresso Nacional ainda no primeiro semestre de 2017. E nesta época de férias escolares, é preciso ficar atento às orientações sobre viagens com crianças e adolescentes. Tudo tem que estar certo com a documentação para evitar transtornos. A autorização só é necessária para a criança, ou seja, aquela de 0 a 11 anos de idade, desde que não esteja acompanhada de um dos pais, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. No caso de adolescente, ou seja, aquele maior de 12 anos de idade, não existe autorização para viajar dentro do território nacional. Basta estar portando a sua carteira de identidade. Nas viagens internacionais, essa regra já muda. Então, é necessária autorização tanto para criança quanto adolescente, ou seja, de 0 até 17 anos. Se essa criança ou adolescente for viajar na companhia de apenas um dos pais ao exterior, o outro deverá conceder a autorização. Se for na companhia de avós, tios, vizinhos, empresa de viagem, ambos os pais terão que autorizar essa viagem. Para requerer a autorização de viagem nacional para criança, um dos pais deverá comparecer à vara da infância, portando seu documento pessoal e o documento da criança. Certidão de nascimento e se já tiver a identidade, traga a identidade também. No caso de viagem internacional, nós temos duas modalidades de autorização. Uma que poderá ser feita perante a vara da infância e da juventude, e outra que poderá ser feita no cartório, nos moldes da resolução 131 do CNJ. No caso de comparecimento perante a vara da infância, ambos os pais, ou apenas um deles, se for na companhia do outro, deverá comparecer portando seu documento pessoal e o documento da criança ou do adolescente. No caso da emissão nos modelos da resolução 131 do CNJ, basta o preenchimento de formulário próprio e o reconhecimento de firma no cartório. Diante disso, já está autorizada a viagem. Outro caso é um dos pais que detém a guarda daquela criança ou adolescente. Será necessário que o outro pai autorize a viagem, principalmente a viagem ao exterior. E a fronteira entre Brasil e Venezuela foi fechada em 13 de dezembro pelo presidente Nicolás Maduro. Na volta do feriado do Ano Novo, alguns postos foram reativados com abertura parcial. Em cerimônia de cumprimento de novos diplomatas em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que é preciso redobrar a atenção com a situação da Venezuela. A nossa preocupação permanece, porque com a Venezuela intranquila, com a crise que eles vivem, eles têm uma fronteira grande com o Brasil e, portanto, temos que pôr uma atenção redobrada. Seria diferente se não tivessem as fronteiras. As fronteiras duplicam a questão, a importância para o Brasil. E o ministro da Justiça e Cidadania está reunido neste momento com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Eles escutem a situação nos presídios do país, principalmente nas unidades do Norte e Nordeste. Nós vamos ao vivo agora ao STF, onde está a repórter Thaisa Dias, que tem mais informações para a gente. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Como você disse, a reunião trata da situação dos presídios no país e acontece depois da rebelião em unidades de detenção de Manaus, no Amazonas. Nesta terça-feira, o ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, informou que os líderes da rebelião vão ser transferidos para presídios federais. A Polícia Civil trabalha para identificar essas pessoas. Além da transferência, ficou acertada a ajuda de peritos da Polícia Federal para identificar os corpos dos presos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, esteve em Manaus para acompanhar as ações e prestar solidariedade ao governador e ao povo do Estado. Na semana passada, o Fundo Penitenciário Nacional repassou R$ 1,2 bilhão aos estados. Cada estado recebeu cerca de R$ 45 milhões, sendo R$ 32 milhões para a construção de novos presídios. E ainda este ano, vão ser repassados R$ 1,8 bilhão em recursos para o sistema penitenciário. Leandro, é com você. Obrigado, Thais, pelas suas informações. Ainda sobre esse assunto do massacre que aconteceu no presídio lá em Manaus, a Polícia Civil identificou sete líderes do massacre. Outros ainda estão sendo investigados. A previsão é de que o inquérito policial seja concluído em 30 dias. E nós voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais.